Eles foram até para fora do país, gravaram em estúdios de pessoas famosas, concorreram com vários cantores do meio gospel, mas tudo começou aqui no Brasil. As bênçãos veio tudo daqui, gente! Na nova sede do Come Quieto, estreando um bloco, cantindo o artista gospel com a banda Disco 3! Primeiro vamos nos acomodar e depois cada um vai se apresentar, tudo bem? Tudo bem, combinado! Então vamos começar nos apresentando! Eu sou a Anny, a menorzinha, e eu sou a Vini, a maiorzinha! E eu sou o Cleito, o mais gordinho! Eu sou o J. Buquerque, o mais branquinho! Eu sou o Claudio, o mais carequinha! Nem percebi! Eu sou o Davi, o mais pequenininho! É o menos sabido! Bem, mas agora eu quero saber! Eu quero que vocês contem agora como que tudo começou, como vocês se conheceram, como que esse ministério começou? A Desco 3 começou quando a gente era mais novinho que menor, a gente já é pequenininho, né? A gente começou na igreja, a gente se conheceu na igreja, a gente tocava lá na igreja, aliás, antes da gente tocar, a gente já se conhecia, a gente já sonhava em tocar junto, e aí a gente nem sonhava em ter uma banda, a gente só sonhava em tocar no culto de domingo, lá na igreja, né? Nossa, cresceu demais, então! Olha só como é que o sonho cresce, né? A gente só sonhava em tocar lá na frente, no culto, lá assim, tocar, e os pais da gente, é, os caras felizes, né? Meu filho toca lá na frente! E aí, só que a gente não conseguia tocar lá na frente, porque a gente não tocava muito bem, a gente não conseguia, mas a gente conseguia um espaço pra tocar, que foi na rua, na rodoviária, lá de Brasília. Nossa! E aí, lá, tinha um grande amigo nosso, que é o pastor Rubens, e ele tem um evangelismo que ele toca lá na rua, e lá precisava de gente pra tocar, e a gente começou a tocar lá, no evangelismo, lá na rua, as pessoas ficavam passando, tinha gente de toda a idade lá, e ali, quando a gente tava tocando lá, algumas pessoas, crentes, evangélicos também, né? Passavam e viram a gente, aí falavam, olha, vocês cantaram um zinho bonito aí, vocês não querem cantar lá na minha igreja, não? Nós! É, vocês! Aí a gente falava, ué, mas a gente pode, pastor Rubens? Ele falou, claro que pode, vá, vá lá tocar. E como é que era o nome da banda? Não tinha nome a banda. Não tinha nome. Aí a gente ia chamar de quê? O Claudio vai contar aqui. Aziz. 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 Significa, vai, por que que significa isso? Significa alto preço. Alto preço. É, Jesus pagou alto preço por nós, né? Na cruz, então é, tá legal, esse nome é bonito, então vamos usar esse nome aí. Mas a escrita era muito difícil, aí o pessoal entendia, interpretava muito errado. E aí, a gente resolveu colocar a Disco Preeze, aí ficou Aziz o Disco Preeze por um tempo. Complicamo só mais um pouquinho. É, complicamo mais um pouquinho, ficou Aziz o Disco Preeze. Disco Preeze significa disco de louvor, e... Só que não adiantou muito não, aí depois a gente tirou o Aziz, ficou só Disco Preeze. Mas aí esse foi o nome que Deus nos deu, e a gente vai continuar, não vamos mudar não. É isso aí, Disco Preeze, Disco Preeze, Disco Play, enfim, é nóis. O que importa é lembrar da gente É verdade Agora eu quero saber uma coisa Quantos discos vocês já tem gravado? Nós temos três discos gravados O primeiro que é o Transformor É um disco gravado em 2002 Depois a gente gravou o Vai Tudo Muito Bem Que é um disco de 2005 E por último O Seu Mil Milhar que foi lançado em 2009 Lançado em 2009 O Seu Mil Milhar é o último E se Deus quiser Ainda tem mais outros tantos aí pela frente Nós estamos trabalhando Se vocês quiserem deixar um recadinho Para as pessoas aí de casa Para as pessoas que estão começando a cantar Com o seu ministério agora Para vocês darem força para elas Porque algumas estão até desistindo Isso é muito triste Verdade Se você tem um sonho Que você possa insistir no seu sonho Nem sempre parece que o sonho vai ser fácil de ser realizado Nem que ele vai ser fácil de ser alcançado Mas vale a pena insistir Se eu me iluminar É é isso qui é? É sim Não existem mais Não existem mais Se a estrecha não existe mais Não existe mais